E aí Esse agora vai né Travante mais Deixa eu ver se não vai travar tanto Não dá conta não Hoje a internet tá daquele jeito Fala Thiagão, firmeza cara Nossa, a internet hoje tá zoadaço Nossa, tá travando demais Anjanath Espera aí, Anjanath Deixa eu ver se eu consigo aqui Melhorar o set Tá muito largado Tem pra me melhorar Tem nada que eu posso melhorar aqui E forja E forja Fez um oito Não pensa formar nada Dá onde mais então Thiagão Vamos ver aqui Vamos ver se dá pra fazer pelo menos uma missãozinha aqui Pra deixar o vídeo salvo Porque muitos dias sem fazer vídeo no YouTube Aí É ruim depois pra você Tem que fazer pelo menos um por dia Tá dando pra me escutar de boa? Vamos fazer esse trem aqui Vou morrer pra esse bicho aqui O bicho tem no ar pra cá né Vamos ver o que eu tenho aqui O bicho tem nada Sugar a vida das pessoas Cuidado Usa para poção máxima Poção máxima Polvura 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 Carne crua Não, beijo isso aqui Cátula de esterco Píbula demoníaca Ó Aumento o poder de ataque erva sai 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 fala da nilicole e aí e aí eu tô bem e senhora como a senhora está e agora vamos ver se nós consegue fazer uma missão aqui tá aqui vambora sim o bicho aproveitando o carnaval até agora tá com a vida fácil tá com a vida fácil e você vê ele com a foto 17 vai chegarmos a 200 o bicho Opa, meus vagar lumes Cadê os senhores? O que tem aqui? Não tá entendendo meus vagar lumes não Tá fácil a vida mesmo Nossa, como eu fundi, velho Você tá onde? Em Caldas? Quando você for aproveitar o Carnaval Não, não quero sair daqui não Tá fã Nossa, então o Carnaval tá top Campos do Jordão E eu aqui trabalhando, correndo atrás Eu sou em Campos do Jordão Tá bom Ainda bem que inveja no mato Ah, obrigado Você vê, falta um pouquinho pra 200 Ah, gordita Tá comendo fundi Fundi não engorda? Não, não, não tá pra trás, velho Tá em cima Cheguei Vai lá, vai comer mais Vai engordar mais Nossa, errei tudo Desce, desce, desce que eu vou escorregar E começar a grudar Nossa, já perdi o mato Não acredito Tiagão Tiagão Nossa, é fã Nossa, é fã Bate, 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 bate Bate, bate, bate Sai, 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 sai Ei, olha Sai, 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 sai Hum, foi, olha o chat Tem bem na cara Falta aqui, velho Fala, Thiagão Fala, Thiagão Cadê o bicho? Deixa eu dar uma olhadinha na minha arma aqui Fizou o kit de primeiros socorros Cristal de luz Cristal de luz ganha um item bom Fala, Thiagão Ai, tomei Nossa, essa vida O bichinho tá bravo Isso Ah, pegou Ah, mano Pegou Ah, Thiagão Eu tenho vontade de jogar ele, cara Só que Tipo assim Tipo assim Eu vou comprar Sekiro, velho Então Não dá pra comprar esse Porque eu quero Sekiro, sacou? Mas ele é massa Ó, que star também, né Esse cara é foda Nossa, foda Só ruim Tá dando a volta Corre, corre, corre Corre, corre Corre, que saiu do ruim Agora bate Ixi Ixi Não é ali Não é Pega na cabeça Ah, me acertou Ah, me acertou De roubar Corre, corre, corre Não, mano Jogou no blood Ah, e se me pegar Já é Nossa senhora Pulou Bateu Boa Bate, 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 bate Para Nossa Duas vezes Chargão Tá louco E aí, Apolo Foi ignorado não, mano É porque a briga com a Genat Aqui tá tensa Só cai, né Só cai Que não ignora ninguém, não Bicho É meio tenso O tamanho Desse troço É a cabeça Morri para ela Jogando off Eu não tô afim de morrer Para ela de novo, não Tentar, bolo Bicho é enjoado Mas matar Nossa, tinha um saco Para Olha, sabe Que você dá um chute nele Sacar só Peraí, paralisa Eu nem vi E aí, seu ídolo Bão ou não? Pô, vambora, galera Falta Falta 17 Para dar 200 Dá uma força Para não chegar a 200 Vamos atrás Aqui de nossa Maldita Vamos pegar ele Cara, ela me deu um pau Jogando off Que eu fiquei até com vergonha Deixa eu aumentar Minha estamina Aqui Essa bicha Tá braba Cadê ela? Ali, ali Ixi Pegou Você conhece? Sai debaixo dela Sai debaixo dela Na cabeça Olha, velho Bicha ladrona Ih, me matou Me matou Sabia, velho Ah, mano Ela é ladrona demais Bom, eu comi da primeira vez Agora eu vou comer Para me dar mais Defesa 30 de vida 25 de vigor Mais ataque Agora não ataque Eu vou rebentar Eu vou rebentar ela Dindim extra, hein Mas a história do Red Dead é boa Eu não vi nada do jogo, cara Eu vi Elite Axeiro Duas vezes Eu vi que tem umas paradas Massas pra caramba Ah, não, dinossauro Dessa vez Eu não vou te pegar Não Cadê ela? Vamos lá Pegou o paramelo aqui Para Esse mapa Da floresta Sabe Sem voar Pois é Vou tentar usar o escudo Eu estou usando pouco escudo Estou usando pouco escudo, cara Eu jogo Esse jogo aqui no Switch Só que não é o World não É o XX E lá eu estou usando muito Launch Sword Muito espadão lá Muito Launch Sword Ou Great Sword E tem muito tempo Que eu não jogo com GE Com CB Que é a Charge Blade Que é essa arma que eu estou usando Então eu estou meio ruim Para jogar com ela Tem que dar uma melhorada Boa nela Você conhece o jogo, Bolo? Ah, eu vi, Tiagão Parece que o jogo é longo Para caramba, né? Tem muita coisa para fazer E tal Eu também não tinha comido Tinha que ter comido Esqueci de comer Bota aqui Fernando, só a fuça agora Mas compensa a história? O jogo é caro, velho Duzentos e poucos Um jogo que não compensa Não tem graça, não Ai, velho Aqui não, mano Aqui eu estou fodido Aqui ela vai me arrebentar Olha lá Fala aí Nossa Vai me matar aqui dentro Sai Vem aqui, gatinho Cadê o... Vem aqui Aí Agora não tem para brincar aqui Assim dá para brincar Espera aí Vou dar uma concentrada aqui Vou dar uma concentrada aqui Terrible Pega a cabeça Cabeça Fala aí Vamos ter bem Valeu Vamos ter tudo Vamos ter tudo Vamos ter tudo É quantas horas? Dá pelo menos umas 120 horas Thiago Ai, me acertou É isso, o bicho tá brabo Vai dormir, velho Que amanhã vocês estão embora Valeu Vou olhar pro chat aqui e me perdi Vou pegar esse mel aqui Pegou Vai, mano Valeu, Thiagão Bate, bate, bate Quebrei as patas dela tudo Ai, nossa Se pega o da era Caiu, molequinha Ah, achei que ia passar por baixo Que sacanagem Nossa senhora Que bicho é brabo Ah, você mancou? Para, para Volta aqui Para com isso Já mancou não Não tem lógica não Cinco dias, velho Você tá louco Tá viciado demais Ah, mas você é o cara, né Então E o Fortnite, você Aprendeu a jogar Tá ruim do mesmo jeito Nossa, mano Eu precisava pegar uns bichinhos aqui Que ela vai dormir Precisava ter um ultra Arrumadinho aqui Que vai arregaçar a cara dela Não tem nenhum bichinho aqui Para não bater, não Sobe É isso aí Que ele tá com medo mesmo Porquinho Vou ter que bater em você Vamos lá Vou ter que bater em você Porque eu preciso Aqui Pro player no forte Você tá trabalhando Só o total Então Dormiu, né Bicha Vou arregaçar Sua cabeça com o ultra Vou dar aquela Afiadinha Tops do baile Cadê ela? Ué Ah, ela tá aqui embaixo Ué, mano Você não vai pôr nem mais, não? Vai pôr nem dormir Então não vai não Que bicho Ah, cair tudo Não acredito Profissional Para estudar Você não é profissional Não, né? Não, né? Ah, ela tá aí embaixo Vou botar aí embaixo Vamos lá, né? Ela me matar aqui Porque ela é ladruna Quebra no forrado Começou, né? Vem aqui, gatinho Ah, para, velho Nossa, ela não vai matar Sai daqui Sai daqui Deixa euнуть Vem aqui Outro E Vem lá Vem lá Lógico não. O que sai daqui só vai me matar. Isso aqui não é briga, velho. Nossa! Errei. Nossa senhora. Ainda bem. Sai, 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 sai. Ah, vai me matar. Caralho, não morro de sorte agora. Nossa, velho. Agora começa rápido. Nossa, duas! Nossa! Tô passando mal bocado aqui, mano. Matar o bicho tá fácil também. Ela tá morrendo, velho. Ela tá muito forte. O rabo foi. Isso, corre mesmo. Corre, porque isso daí tá feio pra você. Dá pra morrer. Nossa, velho. Não tem mais nem poção. Agora lascou. Agora vamos deixar ela tonta e vamos atrás. Vixe, ela não, ratalho, velho. Não sei se tem que ser caralho, né? Ah, e os dois vem brigar aqui junto comigo. Matar ela pra mim, ratalho. Boa! Matar ela pra mim. Ah, vai lá, mano. Que briga mais não, velho. Vai lá, Janati. Briga mais ele. Mostra pro Ratat, que você é mais forte. Vai lá, Janati. Caramba! O que eu vou aqui? Nossa, cadê? Nossa, sai fora da tarde! Você quer brigar com você não, você tá doido! Não, sai fora da tarde! Não, sai fora da tarde! Não, sai fora da tarde!